O assunto agora é a agricultura de precisão, um sistema de gerenciamento agrícola que pode beneficiar toda a cadeia produtiva. Para explicar melhor o processo, eu recebo no estúdio o engenheiro agrícola e conselheiro do CREA Minas, Daniel Marçal de Queiroz, que também é professor do curso de área agrícola lá de Viçosa, não é isso professor? Prazer tê-lo aqui no programa. Então explica para a gente o que é essa agricultura de precisão. A ideia da agricultura de precisão é que num sistema de produção agrícola as áreas não são uniformes. Se a gente pegar, por exemplo, uma área pequena que seja, vamos imaginar, 10, 20, 100 hectares, ela não é uniforme. E a ideia da agricultura de precisão é tratar, teoricamente, cada metro quadrado de acordo com o que é requerido naquele metro quadrado. Então isso leva uma maior eficiência no uso dos insumos fertilizantes, defensivos. E também com isso, tratando o campo de acordo com o que é necessário, nós podemos atingir melhores índices de produtividade. Então nós podemos produzir mais, gastando menos. Pois é, a tecnologia chegando na agricultura, que é um setor que às vezes tem alguma reserva assim com gasto, aí se é gasto, se é gasto. No caso desse, isso é um grande investimento, né, Daniel? É. Para o campo, você saber que parte do solo precisa de tratamento, que parte não precisa, você economiza com isso. Isso mesmo. Porque se a gente analisar a evolução da agricultura, o homem foi obrigado a desenvolver a mecanização agrícola para poder conseguir produzir muito alimento usando pouca mão de obra, né? Só que a mecanização agrícola tradicional, ela só foi possível tratando os campos como se fosse homogêneo, ou seja, tratando o campo pela média. E a agricultura de precisão, ela vem modificar isso, porque a gente tem a possibilidade de tratar o campo de forma variável, de acordo com a necessidade de cada ponto da área. Professor, explica para a gente, então, como é que é o processo. Antes, isso é num GPS, um GPS que vai dar essa informação dos locais do solo, onde precisa de mais, onde precisa de menos, agrotóxico. Isso é feito também através de amostragem. Como é que é o processo? Existem várias formas de aplicar a agricultura de precisão, né? A forma, vamos dizer assim, mais tradicional, vai envolver, por exemplo, um levantamento de dados no campo. Imagine, por exemplo, que a gente queira aplicar fertilizantes. Então, nós podemos ir a campo, coletar amostras em pontos pré-determinados, né? Georreferenciando esses pontos através de um GPS. Então, cada amostra dessa, ela vai ser analisada isoladamente e depois, então, nós podemos gerar mapas da distribuição espacial de um determinado nutriente. Com base nisso, nós podemos gerar um mapa de prescrição daquilo que será aplicado. Por exemplo, quanto de fósforo, quanto de potássio, quanto de nitrogênio, nós vamos aplicar no campo. E aí, então, gera-se um mapa de prescrição e, utilizando máquinas, vamos dizer, que tenham a tecnologia de aplicação à taxa variável, né? Esse mapa é colocado na memória da máquina, né? E aí, então, essa máquina, tendo um GPS, à medida que a máquina se desloca no campo, o GPS vai detectando aonde ela está. Essa informação passa para o sistema de controle, que verifica a dosagem a ser aplicada, né? E faz o ajuste automático de quanto do insumo vai ser aplicado em cada ponto. Eu imagino que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo hoje, né? Mas a gente sabe que algumas restrições estão ligadas até ao uso excessivo de agrotóxico, alguma coisa desse tipo. Com esse equipamento, isso aí melhora demais a nossa visão do Brasil no mundo, né? Em termos de tecnologia, em termos de agricultura de qualidade. É, a ideia é praticar uma agricultura, vamos dizer assim, mais sustentável, porque nós vamos evitar desperdício, nós vamos reduzir o impacto ambiental das práticas agrícolas e nós vamos ser mais eficientes, né? A agricultura de precisão, ela já vem sendo empregada em um, vamos dizer assim, por um bom número de produtores no Brasil, né? Mas a gente ainda tem muito o que avançar. O nosso conceito é de que, gradativamente, a mecanização convencional, que é aquela que aplica os insumos pela média, ela vai ser gradativamente transformada em agricultura de precisão. O mundo precisa de mais alimentos, né? Por exemplo, se a gente pega o que se produziu em 2010 e o que se precisa em 2050, as estatísticas mostram que a gente tem que dobrar a produção de alimentos. E o mundo não tem mais terras, não tem mais insumos para fazer, dobrar essa quantidade de alimentos sem que haja uma melhoria de eficiência. A agricultura de precisão é uma forma mais eficiente de se produzir. E a gente falando nisso para o Brasil, que é um país que produz muito, investir nessas tecnologias novas e também em gente especializada, profissionais da área tecnológica, especialistas nesses assuntos, isso vai ser mesmo investimento para quem quiser permanecer no campo e gerar lucro mesmo no campo, né? Isso mesmo. Eu acho que, porque a agricultura de precisão é um novo conceito, né? E precisa de pessoal especializado, né? Precisa em todas as áreas, na área da agronomia, na área de engenharia agrícola ou engenharia agrícola ambiental. Precisa do pessoal da indústria de máquinas, né? Os engenheiros mecânicos, os engenheiros eletricistas, né? Que vão desenvolver parte dos sistemas de controle automático e tudo mais, né? E pessoal especializado em sistemas de informação geográfica, né? Para poder manipular toda essa informação que é gerada pela agricultura de precisão. Agora, os pequenos produtores, você acha que também podem, de uma certa forma, trabalhar com essa tecnologia, isso também ajudaria ou só nos grandes campos de produtores? Não, o conceito de agricultura de precisão, ele pode ser aplicado em qualquer escala, né? E dependendo da escala, nós vamos ter uma maior automatização ou uma menor automatização. Por exemplo, se a gente pensar numa colhedora sofisticada, uma máquina de aplicação a taxa variável sofisticada, às vezes isso não é viável para o pequeno produtor, a não ser que ele trabalhe em cooperativas, né? Ou numa comunidade de produtores. Mas, por exemplo, na nossa região lá em Viçosa, nós temos vários produtores de café. É isso que eu ia perguntar, as lavouras de café são enormes, né? Não tem maquinário, mas são enormes as lavouras. Então, e às vezes nós temos muitos produtores pequenos. Imagine, por exemplo, um produtor aí de 3 hectares, de 5 hectares, né? Então, mas o produtor de café, ele normalmente divide a área dele por talhões. Cada talhão, às vezes, tem 1 hectare ou menos de 1 hectare. Então, se o agricultor tratar cada talhão de acordo com a necessidade, que aquele talhão específico necessita, né? Ele já está aplicando a agricultura de precisão. Então, vamos imaginar que cada talhão, então, o cafeicultor fosse lá, colhesse individualmente aquele talhão, pesasse, determinasse a produtividade média daquele pequeno talhão, e aí todos os insumos, adubos, defensivos e tal, fossem aplicados talhão por talhão, de acordo com a dosagem que ele precisa. O pequeno produtor, nesse caso aí, está aplicando o conceito de agricultura de precisão, porque ele não está aplicando tudo, toda a área, uma mesma dosagem. Guardando as diferenças dos solos, né? Guardando as diferenças do solo, né? Então, e das plantas. Então, eu acho que a agricultura de precisão, ela não está restrita ao grande produtor. Ela também pode ser aplicada ao pequeno produtor. E para a gente encerrar, eu acho que é aí que entra muito o papel do engenheiro agrônomo, do engenheiro agrícola, para dar esse suporte técnico, né? Até para levar essa orientação para o pequeno produtor, para saber aonde ele pode praticar isso também e ganhar com isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que os profissionais ligados a, vamos dizer assim, a área de agronomia do CREA tem um papel muito importante, né? Assim como tem um papel muito importante o serviço de extensão rural, né? Que pode ajudar principalmente esses pequenos produtores, né? Às vezes o grande produtor, ele tem consultorias especializadas, né? Já o pequeno produtor vai precisar de um auxílio, por exemplo, da extensão rural, da EMATER, né? Para facilitar a adoção dessas tecnologias. Conhecer mais o que está por aí, o que ele pode aproveitar, né? Isso mesmo. Daniel, é um prazer tê-lo aqui no programa, viu? Sei que você veio lá de Viçosa, está aqui com a gente. E quando passar por aqui de novo, tendo novidades, volta para conversar com a gente. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já.